A técnica que nós usávamos era o seguinte, se você fosse meu sócio, só quem sabia do ouro que eu tinha era você. Eu sabia que você tinha. Por outro lado, nós pensávamos, que dia que tu vai sair? E tal dia, só quem sabia que no dia que você ia embora era eu. E você sabia o dia. Sabe por quê? Para ninguém te esperar no meio do caminho, te matar e tu mata o ouro. Eu conheço aqui muitos matadores que eram desse jeito, estão todos aqui. Nós tocavamos, passávamos a tocar um restaurante no garimpo, e dia de sapato e domingo o pau quebrava. Era tiroteira, a mulher solteira na bala, apanhava os gritos. E sabe quanto custava uma relação naquele tempo? Custava três gramas de ouro. Cara que transava com outro bem aí. Aí nesse meu banco, o rapaz aqui fora, o cara já não veio transar com mulher aí no meu banco, aí tamanho maior da madrugada. Cara que transava com mulher. 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 Cara que transava com mulher.